...sobre o caso do envenenamento de um empresário e a mãe dele em Goiás, depois de comerem um bolo. A polícia continua a investigação para saber qual veneno foi utilizado. A ex-nora de uma das vítimas é a suspeita do crime. Leonardo Filho, ex-namorado de Amanda Partata, foi ouvido por mais de duas horas. Na saída, ele falou sobre o caso. A gente veio aqui hoje para colaborar com a investigação. Tem sido tudo muito rápido e muita surpresa negativa para a gente. A gente nunca imaginava qualquer coisa justificasse tamanha brutalidade. E a gente conta com o apoio da polícia e de todos vocês para ajudar a resolução quanto antes desse caso. Na semana passada, o pai dele, Leonardo Alves, de 58 anos, e a avó, Luzia Alves, de 86, morreram depois de tomar café da manhã com Amanda. Ela foi presa três dias depois, suspeita de ter colocado veneno em uma das bebidas ou comidas servidas no lanche. A intenção seria atingir o ex-namorado. Novas imagens divulgadas pela defesa da família mostram uma frieza de Amanda na casa das vítimas um dia depois do café da manhã, em que ela supostamente teria envenenado mãe e filho. Inclusive, a polícia já estava no local investigando o caso. A polícia recolheu os alimentos da casa das vítimas para analisar o que teria causado as mortes. Inicialmente, a suspeita era de que o envenenamento tivesse sido provocado por uma substância relacionada a um pesticida. Trezentas análises foram feitas e o resultado deu negativo. Agora, novos exames estão sendo realizados para apontar qual veneno foi usado. Amanda e Leonardo tiveram um breve relacionamento. O fim teria sido de comum acordo. Mas logo depois, segundo a polícia, ela passou a fazer ameaças ao ex-namorado por ligações e mensagens enviadas pelo celular. Dentro das ameaças tinha de todo tipo, tanto para a família como para o ambiente de trabalho dele. Para o advogado da família, a polícia já tem elementos que podem justificar a prisão de Amanda. Há outros indícios de prova. Talvez a polícia civil tenha dito que não tenha este veneno, mas pode ter outro. É um trabalho dela científico que ela vai trazer certamente para os autos. Tchau. Tchau. Tá. Tchau. O que é isso?